Bom dia, nós estamos aqui em uma aula do Souto Pedro, Souto Pedro deu-nos a ideia de fazer uma entrevista, assim, não é? Com algumas perguntas sobre o pessoal e profissional, e nós tínhamos algumas. Se você não quiser responder, então não há pergunta, não porquê? Passámos ao frente. Quando você era criança, era essa a sua professora? Não é, não tinha sido mesmo muito novinha, não tinha conhecido. Eu tinha conhecida, não era rebelde, não é? Gostaram de adornar ao ar, veio correr, descobriu muitos, bravão e não. E quando diziam, vai-te para a escola, tentava fugir da escola e dizia que ia ser burra. Eu não estava assim, quero ser burra. Eu, você é a referência sexual? Precisa aonde fugir? A dizer de fugir não, porque a gente conhece, é óbvio, temos uma diversidade, temos a relação com a escola, contato é tudo, não é? Eu acho que é fundamental. Vemos essa falha agora, neste tipo de pandemia, que somos tão limitados, não é? Mas não me arrependei-se a fuga, como depois também não me arrependei em terem que sair de escola, para poder acabei de ir para a escola e gostei. Gostei, gostei muito, fiz um público escolar interessante e acho que teve mais valido na minha vida. Gostei, gostei muito, muito obrigado. Gostei, gostei muito obrigado. Gostei, gostei muito obrigado. Gostei, gostei muito obrigado. Gostei, gostei muito obrigado. É assim, sempre dou em filosofia, mas sempre adorei também cientistas, sempre tive fascínio pelas essências, não é? Pela qualidade da saúde, mas a filosofia, de facto, senti que era uma área que me completa, a filosofia. No complexo temos de resposta, temos de agradecência, conhecemos, onde vimos, para onde vamos. Esta questão bacilar, que todos nós colocamos, pelo tempo desde muito cedo. E a filosofia preencheu o pensamento dessa matéria. Professora, nós sabemos que você é uma pessoa muito criativa. Como é que você prepara o seu trabalho? Eu, para as minhas aulas, estive em função, já durou há muito tempo, não é? Eu fiz trinta e nove anos para conhecer Darãoz. Antes de estudar Darãoz, já tive todas as experiências na minha vida, com grupos, com... O que nós chamamos de aventurias, já fazia isso na minha infância, portanto, nomeadamente em África, uma professora vincitana, irlandesa, e, nessa altura, já havia essa tendência, e mesmo quando a gente interrompia as aulas, nós fazíamos, fazíamos entre nós, simulávamos aulas e ensinávamos uns aos outros. Cada um, cada um ensinava-se a perceber melhor. Fazíamos isso em relação aos colegas, e foi uma experiência boa. Em relação à preparação das aulas, há uma coisa que eu tenho sempre de conciliação, que é esta. Eu parto sempre da população-alvo, que é a turma. O tipo de turma é que eu tenho na frente. Por isso é que é importante, no início, a gente tem este diagnóstico, a chamada ficha de diagnóstico, ou o que eu chamo de ficha de diagnóstico, da própria turma, não é? O nível dos alunos, no nível de modal pessoal, no nível de vivências, no nível de empresas, no nível do curso dos alunos, porque eu sou a professora de filosofia, para os alunos no décimo ano, certo? E, a partir daí, eu vou acompanhando o meu primeiro lugar para a saída. Dessa consciência do que é cada turma, do que é que foi o percurso daquela décimo ano, queria-me a mim próprio um desafio, para fazer com que os alunos gostem da filosofia, gostem da psicologia, eu também do décimo segundo ano, gostem da comunicação com os centros pessoais, que é distribuído neste momento, eu estou ao relacionar, tudo, essa consciência do que são os turmas da sua vivência, a partir do início dos alunos, eu tento planificar as coisas, criar aulas, pondo em conta ao sentido dos alunos, como uma forma de os motivar. Portanto, há muitas maneiras de nós darmos as matérias, não é? E as matérias, portanto, são muito mais absorvidas, e são muito mais participadas, quando elas tocam a vivência dos alunos, não é? As vivências, as vivências futuras. O que serve o seu mais, também? Professor, você consegue contar um momento bom e um momento mau? Tive muitos, é difícil separar, é difícil separar as minhas coisas. Eu acho que tem muito mais momentos positivos, do que propriamente negativos, não é? Normalmente, até os negativos, tendo-se mais à burocracia, à carga burocrática, que a escola hoje encerra. Tudo em termos humanos é, de fato, uma profissão insacolhável, não é? Porque eu aprendo todos os dias, sobretudo em adolescente, que é uma coisa que eu acho interessante, não é? É uma certa... é uma certa... é uma certa generalização sempre, ao longo da minha vida, porque todos os dias eu li com gente muito nova, não é? A gente sempre a despertar tanto, é como se eu voltasse a ser adolescente todos os dias, para me pôr no lugar, ou colocar no vosso lugar, volto a revitalizar uma série de aspectos em mim, de juventudes. E isso acho que é muito positivo. Nesse sentido, eu sei que vocês são a grande maioria de qualquer escola. Nesta área, senhora, como você está aqui conosco, você pretende fazer algo, assim, diferente, esta área aqui na escola? Diferente como isso é? Quer dizer, em relação às expectativas, quer criar a aula e fazer um... É assim, nós este... esta grande aposta é, de facto, que a gente... é a gente a utilizar as tecnologias em ambiente de sala de aula, em ambiente presencial. Vocês viram que nós fomos a pegar-se de surpresa em março, não é? Desde o dia 20, com interrupção e com o fechamento do grupo das escolas. E a nossa escola, infelizmente, que teve uma zona endémica, foi das primeiras, de facto, em salário, de 9 de março. E vocês viram que o desafio foi nós permanecemos juntos, portanto distantes, através das tecnologias. Nós já fizemos no início deste ano, como se lembram, de um balanço, de um diagnóstico, sobre como é que vocês sentiram isto na distância. Nós temos registrado o que é que teve bem, o que é que teve menos bem, o que é que podemos melhorar. Temos isto registrado. No caso, havia uma outra interrupção. De qualquer jeito... É isso? Estava a tradição aqui para mim. De qualquer jeito, portanto, a grande aposta deste ano, é que, de facto, conseguir utilizar a tecnologia, aproveitando que também tem novos presenciais, claro que também é uma coisa única, nós não podemos deixar de tirar os presenciais, utilizar as tecnologias em contexto de sala dela. Quando, no caso, a produção era alguma interrupção, o desenvolvimento de alguém, a gente não podia derrampar a processa. Portanto, nesse sentido, a minha grande aposta é uma, de facto, das tecnologias. Sem nunca perder o sentido da humanização, porque a tecnologia é positiva e a boa, quando não desumanizam. Nós, de facto, enquanto humanos, as colocamos ao nosso serviço. Neste caso, o serviço dos meus amigos. Professora, pode parar de exercer esta perfeição? O que pretende fazer? Deve parar daqui por pouco tempo, daqui por alguns anos. Portanto, vou, de facto, me aposentar da escola, mas não me vou aposentar da vida. Não vou. E, nesse sentido, eu gostava de compilar coisas que escrevi até hoje. Eu gostava de fazer, de facto, de tomar minha escrita. Pensava até na área da ficção, da poesia, quiçá. Não sei. Mas, além disso, o que eu gostava de fazer era fazer voluntariado. Isso é uma coisa que eu gostava de... Umas coisas eu queria ter voluntariado. Eu já fiz voluntariado em outros níveis. Mas, neste, como agora se faz, não é? Portanto, como está atualmente, com grupos mais alargados, em zonas mais curiosas. Eu gostava de fazer essa experiência. E, de alguma forma, portanto, continuar alegre, acho que é muito importante, não é? Deve ser lá mais ali. Desde que vê, sem ser uma paixão, não é? Viver aqui agora, com intensidade. Vivo sempre isto. Nunca perco... Nunca perco o meu horizonte. Eu tenho muito futuro. Mas, o que importa, o futuro ninguém sabe. Portanto, o que eu sempre valorizo é o aqui e agora. Portanto, eu sempre vivi com a paixão cada momento. E isso eu não me detendo. Até porque a vida é muito frágil, não é? E esta pandemia mostra essa fragilidade. A gente está aqui hoje, porque todos os problemas vão estar. Qualquer um de nós. Não é? E as perdas vão ocorrer. Não ocorrem só com os outros. Acorrem com os nós também. De modo que a ideia, de facto, é essa. É, de facto, viver intensamente. Portanto, viver com os outros, com os meus amigos, para que pôs o meu caminho? Deixo sempre um bocadinho a minha vida lá em casa. Oh, professora. Tem alguma inspiração a mim para escrever? Tenho. Tem muita coisa que me inspira, não é? O ser humano me inspira profundamente. O ser humano é, de facto, o que mais me inspira. Somos capazes das maiores virtudes ou do pior. Quero nos partilhar com uma das suas coisas. Quero nos partilhar com uma das suas coisas. E tem a ver com o momento em que vivemos. De isolamento, não é? E da falta de toque. Então, chama-se mesmo, este texto chama-se, este texto chama-se, o toque humano, onde se pensa frio. Então, posso ler e partilhar com vocês. Depois dedico este texto. É o toque humano que conta neste mundo. O toque da tua mão e da minha. Que significa muito mais para o coração fragilizado. Que o abrigo, o pão e o vinho. Porque o abrigo vai-se quando não te acaba. E o pão dura apenas um dia. Mas o toque de uma mão e o som de uma voz, canta-o para sempre na alma. Acho este texto lindo. É, porque... Oh, professora. Depois que você possa lhe escrever, como é que se vê daqui a cinco anos? Quero continuar a escrever daqui a cinco pontos. Assim. Não me vejo. Não me vejo. É muito tempo. Não me vejo. Vou deixar que cada dia vá acontecendo. Quero falar um padrão da sua vida na adolescência. Na adolescência. E o seu apoio da origem. Ela não está passando ali. Está de saída. A sério. Ela é uma croque... Peço desculpa por ter a última pergunta. Eu faço. Eu vou fazer outra vez a questão também. Depois vocês cortam essa parte. Eu vou começar agora para perguntar. Ah... Quero-vos falar um pouco da sua vida na adolescência e do seu paisamento. É difícil colocar uma vivência tão rica em poucos minutos, é difícil, não é? Não dá para colocar assim um quadro de vida, como é adolescência, não é? Contra a sua complexidade, a minha infância, ou adultez, seja qual for a fase etária a que a gente se refere, é sempre difícil colocar em poucas palavras. Mas há sempre aquela convicção que nós temos da vivência, não é? Isso é o que pode deixar aqui. Eu tive uma adolescência muito rica, não é? Às vezes, conturbada, porque eu sou africana, não é? Africana, portanto, eu sou mestiça, sou do conhecimento de uma família holandesa com africanos, não é? E com brasileiros, já agora. A minha família quase é um pouco uma diáspora. E isso fez com que a nossa adolescência viajasse por muitos países da África, não é? E da América do Sul. Isso, claro, que enriquece o contacto com pessoas muito diferentes, não é? É ótimo. Por outro lado, eu vivi nos guerras civis, não é? Era muito pequena, vivi no povo a guerra civil, e vivi depois também a guerra civil em Angola. São coisas muito marcantes, não é? Ninguém fica igual com as mulheres civis. Só que essa vivência ajudou-me a humanizar, não é? Ajudou-me o caminho para a organização. E eu acho que foi muito importante isso. A nível pessoal, a minha infância foi uma infância muito feliz. Foi uma infância muito realizada com pais extraordinários. Que eu ainda hoje digo. Muitas vezes só para saber a reencarnação, eu torno a escolha vocês pelos meus pais. Sempre disse isso aos meus pais, não é? Sempre os disse isso. E os meus irmãos têm esta convicção, não é? Portanto, eu podia ir nos pais há pouco tempo, e por Deus, de uma forma trágica seguida, seguido o outro. Mas é como se elas continuassem a viver em tudo de mim. Eu sinto essa saudade, e há dias que são muito penosos, mas há um outro tempo que eu transformo essa saudade em força. E o que é que faço? Eu encarno muito, educaro os valores deles e, no fundo, eles continuam isso através de mim. Através do meu produto. O que eles me passaram por mim continua vivo. Isso é uma forma de eu honrar a memória deles, de os amar e mostrar que eles estão aqui. E eu acredito que as pessoas existem enquanto existe a memória de alguém. Quero lhes contar o que mais eles ficam na vida. Sim. Muita coisa me chocou. Na Guerra Civil, vê-se coisas muito graves, não é? As mortes. Nem vou especificar nada. Mas, de facto, ver a menor velocidade de crianças, jovens, adolescentes como eu, vão morrer do nada. Na Guerra Civil, não há razão. A guerra nunca tem sentido. Nunca justifica uma guerra. E, de facto, ver amigos meus morrer do nada, sempre que ganharam bala perdida, como eu também ter apanhado. Foi das coisas que mais me chocou. A professora, nessa sua epam, nessa sua adolescência, e até mesmo agora, todos nós temos um herói, não é? Eu queria saber qual era o seu. É difícil resumir a vida em uma frase. Não é fácil. Não é fácil. Não é nada fácil. Mas o que posso dizer é que estou grata. Estou grata pela vida. Por tudo o que ela tem de bom e de mal, estou grata. Porque estar de vida é uma benção. Agora, Sra. Uma coisa mais para nós, não é? Nós alunos. Uma mensagem que nos queira deixar para nós alunos. O que eu quero dizer para vocês é muito isto. Sejam vocês próprios. Sejam autênticos. Foi uma coisa... A autenticidade tem custos. Mas é uma coisa que eu sempre punei em relação a mim própria. É uma coisa que eu transmito aos meus alunos. Eu sempre digo isto nas aulas e vocês já percebem isso. Sejam autênticos. Eu sou uma das vossas posições. Elas podem errar. Mas é assim que se aprende. Errando é caído que a gente se levanta. Não é? A gente levanta, não é? Porque me diz a canção. Levanta, não é? A gente cai, levanta, sacode a poeira. Sacode a poeira e continua o percurso. Vocês vão... Nunca tenham medo de ser vocês próprios. Acho que é importante isso. Pensar por vocês mesmos. Não dá. A professora era só o percurso.